Bem, estamos aqui na Avenida Beira Rio, prolongamento da Avenida Beira Rio, em Colatina. Vejamos algumas imagens próximas ao local. E aqui está o Rio Doce. O que me estranha muito é o corte de muitas árvores, muita vegetação, na margem direita do rio, aqui, próximo à Beira Rio. Se fosse poda só, tudo bem, mas não é poda, é o corte de árvores mesmo. Dessa vegetação, digamos, ciliar. Olha aqui, quantas vegetações cortadas. Eu não sei, não fui pedir explicação a ninguém, mas me estranha que esse corte, ao invés de somente podar as árvores, as plantações. Estranho mesmo. E aqui é apenas um trecho da Avenida Beira Rio, aqui próximo ao bairro Colatina Velha. Realmente, muito estranho. Esses cortes, até bem abaixo do caule, perto da raiz. Muito estranho. Mas é o registro, infelizmente, a gente tem que registrar. Parece-nos, como leigos, parece-nos algo ofensivo à natureza. Mas, alguém deve ter alguma explicação para isso. Repórter Paulo Maciel, para o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com E aí, gente. E aí, gente.